Música Mais um lançamento para o Railan, dominou bonito, o Helder está na área, o cruzamento é feito, a chance de Rodrigo! Gol! E aí o Rodrigo, sempre atento, sempre atacando a área. E tentou uma bela jogada ali, o Rodrigo Andrade, bonita jogada, recupera a bola. Aí a vibração do Rodrigo Andrade. Música Magnei Leonardo, afasta a defesa, Rodrigo! Rodrigo Andrade na insistência de um Leão presente no campo de ataque. Música E essa caneta aí, ó. Nossa! Lembra do Denilson no ar? Puxadinho de costas ali. Música 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 Juliano vai pro chão, só na bola! E aí tem resposta do Guarani. Música Pressão do Grina, chega pra cortar o Rodrigo Andrade. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?